Salve, salve galera, estou aqui na frente da entrada do Mãe Rainha, Morada dos Ventos 3, aqui próximo a Areninha Prédio do Capes, que eu não sei quando vai funcionar, faz anos que esse prédio está aí parado Areninha, Morada dos Ventos 3 e Morada dos Ventos 2 aqui galera, já mostrei para vocês Vamos dar uma olhada como é que está ali na praça da Morada dos Ventos 3, como é que está as atualizações Desde já, muito obrigado a todos vocês que estão aqui no canal, curtindo, deixando o like, deixando os comentários Cinco e pouco da tarde, quase seis horas galera, então vamos dar uma voltinha na Areninha aqui Campo Velho, que antigamente era um campo de areia galera E hoje em dia é esse campeão aqui em Pichão e Paulo, viu? Grama sintética E aqui é a pracinha, ó Pracinha da cultura, cheio de brinquedo aqui infantil É tudo uma entrada da Morada dos Ventos 3 galera Se vocês observarem, ó, já está todo arborizado Ó, tudo arborizado, já está com os portes Se eu não me engano é a Eva que tem um terreno aqui Se for você, Eva, deixa aí nos comentários, a avenida está show de bola galera Se eu desligar as luzes, pena que eu não estava com a câmera para vir gravar Eu ia passando e estava as luzes ligadas Olha aí galera, ó Todo Essa parte aqui do meio eu acho que é para correr, né, ó, para ficar livre para correr A avenidazinha toda legal galera, viu? O terreno aqui é caro pessoal A última vez que eu ouvi falar era R$ 50 mil reais um terreno aqui Está muito bonito pessoal Olha o tamanho dessa avenida Esse piso da avenida é um piso liso galera Chega brilho, eu não sei se dá para ver aí no vídeo, mas É um piso muito bonito E a avenida continua galera, olha o tamanho dessa avenida aqui, ó Essa parte aqui ainda não fizeram o piso vermelho, ó Ainda está por acabar aqui, ó Ainda não completaram pessoal, aqui, ó Vou seguir reta a avenida só para vocês terem noção Dessa parte aqui, aqui é para cima, pessoal A próxima aqui nós vamos via para lá, aqui é para cima Vamos só dar uma volta aqui na avenida para vocês terem noção Olha o tamanho dessa avenida galera Todos os portos todos de LED Todos com iluminação, todos na água também Todos com encanação E aqui é o final da avenida Muito grande Olha o tamanho aqui da avenida É, eu não sei se foi você, se eu não me engano foi você Mesmo que comentou que comprou um terreno aqui Se tivesse sido você que tiver comprado Deixa aí nos comentários quanto foi Tenho certeza que o valor que você pagou Está bem mais caro hoje, viu pessoal Porque sobe O valor sobe O terreno fica caro Cada dia que passa O terreno vai ficando mais caro aqui Quanto mais bonito ficar Quanto mais lote comprarem Mais caro vai ficando os que sobram Muito bem organizado pessoal O negócio todo planejado é diferente É a pracinha Uma parada aqui na pracinha para mostrar para vocês Ele está por terminar Não está 100% Vai ficar bom galera Para quem gosta de se exercitar Parar aqui a moto Vamos dar uma voltinha aqui na pracinha bem rápido Aí eu encerro o vídeo galera Dá para vocês terem a noção do tamanho do terreno que é É muito grande aqui Sol quase se pondo Aqui é próximo do Detran Daqui dá para ver os fundos ali do Detran E na frente tem a clínica de hemodiálise Tem a oficina do Palhano E aqui ó A pracinha Árvores que aguentam calor né Se os caras foram espertos Árvores que aguentam temperatura alta Porque não é toda planta galera Que aguenta O rojão aqui do Ceará não É quente A gramazinha A galera pode morrer de aguar Continua Aquele aspecto que está morrendo né Meio amarelo E aqui pessoal no meio acho que é para ser um quadro É para ser duas quadras aqui ó Ainda está por acabar Não está 100% não as quadras E aqui tipo um anfiteatro Lá na praça da Praça da Matriz tem um anfiteatro Vocês sabem que é onde tem as apresentações Tem algumas coisas ó E aqui tem um anfiteatro também Pisos em lisos Dá até para fazer apresentação de dança Tem uns grupos em crateros E aí galera Tipo uma Colocaram grama artificial aqui nesse Nesse assento aqui Interessante Vai ficar bonito aqui Colocaram uma grama artificial aqui ó Muito legal galera Muito legal mesmo O negócio aqui está bonito Ó Aqui é o Os pedaços da Grama artificial Tá colando Colando e vai ficar bonito galera aí Ali tem academia Tem uns brinquedos Muito massa galera Aqui está muito bonito viu Parabéns para quem já comprou Uma casa por aqui Vai valer a pena Muito bonito mesmo aqui Só vendo galera Pelo vídeo não dá para ter uma noção não Só vendo Está muito bem organizado Parabéns mais uma vez Para quem comprou um terreno aqui viu Eu sei que muitos lotes desses Já foram comprados Então Se eu não me engano Só vão permitir Construir ano que vem Porque vão terminar ainda Para poder liberar as construções Mas as vendas já estão sendo feitas Aí vão ter um prazo aí Para construir Quando começaram as construções É o rachuchão todinho aqui Quando começarem a construir Aqui galera Sai de baixo Que aí vai ser uma obra Atrás da outra Com certeza vai ter restaurante aqui Igual tem ali na Namorada 2 É isso aí galera Mais uma vez Muito obrigado a todos vocês Curtiram Deixa o like Deixa os comentários Comente aí se você comprou Ou se deseja comprar um terreno aqui Eu acho que 99% Tem vontade de comprar um terreno aqui Lugar ventilado desse Mais aberto De certa forma isolado também Para quem gosta E é isso aí Valeu Falou Fui galera E até a próxima Valeu